Gente amiga de Francisco Alves, quero reafirmar o meu apoio à candidatura da professora Márcia e do Luiz. Eu não tenho dúvida nenhuma que são as duas pessoas mais preparadas para governar Francisco Alves nesses próximos quatro anos. E vocês sabem que eles terão todo o nosso respaldo aqui em Brasília, do governo da presidenta Dilma, da nossa ministra Gleici Hoffman, para que cada vez mais as obras, os programas, os investimentos do governo federal possam chegar a Francisco Alves mudando e melhorando a vida das pessoas, trazendo progresso, desenvolvimento e geração de emprego. Esse é o nosso compromisso com a professora Márcia, é o nosso compromisso com você, é o nosso compromisso com Francisco Alves. Vamos fazer uma grande campanha e dar uma grande vitória à professora Márcia, garantindo uma Francisco Alves cada vez melhor e cada vez mais forte. Márcia, Obrigado.